Boa tarde, sejam bem-vindos ao CCN Jornal Especial Freguesia de Pessegueiro. Nesta emissão iremos apreciar o quadro de beleza rara que nos proporciona este território onde se sente a harmonia entre o homem e a natureza. Mas antes, e como é hábito, vamos à atualização do Boletim Epidemiológico no Conselho. À data de hoje, dia 12 de março, são estes os números comunicados pela Autoridade de Saúde Local. Relembro que as constantes atualizações resultam dos dados fornecidos pelo Grupamento de Centros de Saúde do Penhal Interior Norte pela que a sua interpretação não dispensa à consulta dos dados oficiais. Prosseguimos com a nossa viagem sobre esta encantadora freguesia e para nos guiar temos connosco um convidado especial, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pessegueiro, Benjamin Marques. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado por nos receber. Obrigado. O que é que a freguesia de Pessegueiro tem para oferecer a quem a visita? Temos aqui a nossa Praia Fubial, que é um espetáculo como Praia Fubial. Temos o Lagar, que era antigamente o Lagar e agora passou a ser um barzinho para recebermos as pessoas que queiram passar aqui uns bocadinhos. Temos a casa aqui do centro, que tem boas condições para receber qualquer pessoa. Temos a casa de turismo em Malhadas da Serra, também com muito boas condições. Temos o Museu do Carvoeiro, da freguesia de Pessegueiro, mas que está situado no Carvoeiro. Temos boas águas, bons aras e tratemos cá muito bem as pessoas que nos queiram visitar. Esta praia onde nos encontramos é sem dúvida um excelente cartão de visita. Isso é um cartão de visita para quem nos queira visitar. Acha que foi um investimento bem sucedido? Foi, foi um bom investimento e tem dado muito bom resultado às pessoas que nos visitam. Apesar de não ter sido um investimento por parte da Junta, foi um investimento por parte da Liga de Melhoramentos da Freguesia. Foi só da Liga de Melhoramentos, se por segredo. Mas a Junta ainda tem um... Trabalhamos em colaboração uns com os outros, a Liga com a Junta. E só assim também é possível? Só assim que se podemos ir para a frente e fazermos alguma coisa querida da nossa freguesia. Sente que este investimento no setor turístico é o futuro destes territórios de baixa densidade? Sim, porque tendo que há boas condições as pessoas vão nos visitar. Não tendo, não nos vão visitar. E também ajuda a criar postos de trabalho. E ajudava a ter postos de trabalho. Quais é que são os principais desafios enfrentados pela sua junta de freguesia? Os desafios enfrentados eram ver muita gente, vir para cá muita gente, se recensearem, se cá, porque a gente tem muito pouca gente e não tem pouca gente. Qualquer dia, olha, não sei o que vai ser o futuro aqui da nossa freguesia. Sem pessoas as coisas ficam mais complicadas. Pois, sem pessoas é pior. A nível de obras, que iniciativas é que gostaria de realçar de trabalho por parte da junta? As obras que eu neste momento gostaria de realizar era o alegramento aqui do cemitério, possivelmente já para a semana já vamos começar, e eram uns cidadãos em volta das populações para proteger as aldeias dos fogos. Uma questão certamente muito sensível, os incêndios florestais ajuda também na parte da acessibilidade para os terrenos agrícolas, mas também na questão da proteção. Dava para as duas coisas, para a questão da agrícola e para proteger as aldeias, porque os fogos, não há estradas, para proteger as aldeias. Claro. E a nível do futuro, como é que perspectiva a freguesia de Pessegueiro no futuro? O futuro, olha, se houvesse muita gente, era bom. Não houve menos gente, não sei o que é que vai ser da gente. Ah, será um futuro risonho, certamente, com estas paisagens e com esta água. Começam a haver outros reformados, que vêm para cá e muitos depois ainda vêm para cá, e é o que há tempos. E o setor turístico também tem tido um forte investimento na freguesia. Sim, sim, tem sido muito bom, muito bom. Certamente será um futuro risonho. Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos receber nesta deslumbrante praia fluvial. Obrigado, é obrigado a nós. Foi um prazer estar consigo. Igualmente, obrigado. Seguimos esta emissão com uma peça dedicada a esta freguesia, onde a luz que reflete na natureza e nas águas límpidas tem, sem dúvida, um brilho distinto. Acompanhe-nos nesta fantástica viagem pela freguesia de Pessegueiro. Típico território de montanha, a freguesia de Pessegueiro estende-se por entre colinas e vales, desde a Serra do Açor até ao Reunhães. Aqui respira-se ar puro e as atividades ao ar livre são um convite inevitável. Neste âmbito, destacam-se as caminhadas, sendo que aqui o PR5, caminho de X de Pessegueiro, assume um papel fundamental. Uma pequena rota circular com 3.8 km, mas com uma grande beleza natural e cultural, que nos leva pelos antigos trilhos, outrora utilizados pelos habitantes locais. Com uma duração média de 1 hora e 15 minutos e de dificuldade muito fácil, o PR5 inicia e termina na deslumbrante praia fluvial de Pessegueiro, conduzindo-nos ao longo das margens da Ribeira da Loisa, passando por locais de rara beleza, como é o caso da antiga Aldeia do Pisão. De regresso à Aldeia de Pessegueiro, nas margens da Ribeira da Loisa, o lagar que outrora operava no centro da povoação foi submetido a obras de restauro, sendo agora um verdadeiro museu vivo, em perfeita harmonia com um bar rústico e sui generis. Prove uma bebida típica serrana, enquanto aprecia o método tradicional do fabrico de azeite. Subimos a escadaria em direção à Igreja Matriz de Pessegueiro. A data precisa da sua construção é desconhecida. No entanto, o ano de 1724, lavrado na pia de água benta, permitiu a Virgílio Correia remontá-la a finais do século XVII ou inícios do século XVIII. Em 1996, o templo foi alvo de uma intervenção de restauro, que veio alterar a decoração original, nomeadamente com a colocação de um novo teto de madeira recortado a imitar os altares. No altar-mor, encontramos a imagem de São Simão, oráculo da freguesia datado do século XVII. Seguimos viagem até a aldeia do Carvoeiro, que, no Museu da Freguesia de Pessegueiro, acolhe uma esplendorosa coleção de objetos etnográficos que espalham as histórias da freguesia e da região, escrita pelo trabalho e dedicação das suas gentes. Terminamos a nossa viagem de regresso à Praia Flavial de Pessegueiro. Inserida numa envolvência tipicamente serrana, esta praia detém os títulos de bandeira azul, praia acessível e qualidade de ouro. A natureza aqui, retratada no seu estado puro, fazem-nos suspirar e desejar que os dias coloridos se prolonguem à medida que os momentos de felicidade se intensificam. Está dado um mote para uma visita a este encantador território, onde o homem e a natureza coabitam a harmoniosa união. O governo português anunciou ontem o Plano de Desconfinamento Nacional, um documento apresentado de acordo com uma escala de risco, composta por cinco níveis, onde são esplanadas as linhas orientadoras para que o país retome a atividade económica. Pouco passava das 20 horas do dia de ontem, quando o primeiro-ministro se começou a dirigir ao país. António Costa anunciou essa noite que os números da pandemia permitem começar a reabrir o país às atividades afetadas pelo confinamento decretado desde o mês de janeiro. Falando ao país a partir do Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro anunciou ter chegado o momento de, com segurança, falar de um plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa, apesar de sublinhar esse qualificativo, uma reabertura a conta gotas. Desse modo, já a partir do dia 15 de março poderão abrir creches, pré-escolar, primeiro ciclo e ATL para as mesmas idades, comércio apostigo, cabeleireiros manicures e similares, livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária, bibliotecas e arquivos. O primeiro-ministro avisou que as medidas de reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias, ou sempre que o índice de transmissibilidade ultrapasse o 1, medida através do famoso RT. António Costa salientou que este processo de reabertura será gradual e está sujeito sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco adotada. Ao nível das regras gerais, o teletrabalho será mantido sempre que possível, os horários de funcionamento irão manter-se até às 21 horas durante a semana e às 13 horas ao fim de semana e feriados, à exceção do retalho alimentar, que poderá abrir até às 19 horas. Irá vigorar ainda a proibição de circulação entre concelhos no fim de semana de 20 a 21 de março e ainda durante a Páscoa, de 26 de março a 5 de abril. O Executivo Municipal aprovou na passada quarta-feira, em sede de reunião de Câmara Extraordinária, o projeto e a abertura de concurso público para a reabilitação da zona do Cabecinho na Vila de Pampilhosa da Serra. Em plena Vila de Pampilhosa da Serra, o Cabecinho é uma zona natural de extrema beleza e muito acarinhado pela maioria dos pampilhosenses. Por esse facto, o Executivo Municipal colocou a concurso público o arranjo urbanístico da referida área após a aprovação do projeto em sede de reunião de Câmara. A intervenção visa melhorar o estado de conservação geral, paisagístico e a funcionalidade deste local, estando previsto um conjunto de intervenções de reorganização a serem executadas na margem direita dos reunhais, como a arborização do local e a reparação da levada. A inclusão de um bar de apoio com WC, a reparação dos antigos moinhos e lagar, a integração de uma parede escalada, de um campo de vôlei de praia e de um escorrega de grande dimensão são também algumas das intervenções descritas no projeto. Está ainda prevista a inclusão de uma zona de refeições, de uma pequena bancada, bem como de uma zona de descanso com espreguiçadeiras fixas. Como local simbólico de convívio, diversão e lazer adotado por várias gerações de pambilhosenses, o objetivo é conferir ao espaço a dignidade que lhe é devida, aliando a modernidade ao contato direto com a natureza, no fundo, para que continuem a ser colecionados agradáveis momentos entre família e amigos. Este é igualmente um projeto que reflete a aposta continuada por parte do município no turismo de natureza, assente na promoção de características como a qualidade do ar, da água ou da imponência paisagística, considerados como verdadeiros luxos do século XXI. O valor base a concurso deste projeto é de 744 mil euros. O município de Pampilhosa da Serra mantém o apoio aos alunos dos escalões A e B do agrupamento de escola escalada Pampilhosa da Serra no âmbito das refeições escolares, enquanto durar o confinamento geral. Apesar da falta de apoio por parte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a autarquia alargou este apoio aos alunos das IPSS. De forma que o confinamento geral não afeta as desigualdades sociais, o município mantém um apoio na entrega quinzenal de cabazos com alimentos para os alunos do escalão A e B que frequentam instituições de ensino do Conselho de Pampilhosa da Serra. Segundo Alexandra Tomé, vereadora da Educação da Autarquia, este apoio, entrega ao longo das últimas oito semanas, tem sofrido um aumento no que concerna aos alunos apoiados. Primeiramente, a sinalização que veio conjunta quer do agrupamento de escolas, quer do Gabinete de Ação Social, na tipologia do escalão A e B, abrangeu apenas 42 crianças. Neste momento, e após quatro entregas, estamos a abranger 90 crianças do nosso Conselho. Estas 90 crianças são oriundas do escalão A e do escalão B, mas também da sinalização que houve por parte das instituições locais, nomeadamente a Santa Casa de Merzeiro e Córdia e a Associação de Ornelas do Zezer, que nos indicaram também crianças e famílias que necessitariam deste apoio. Este apoio, agora também alargado aos alunos das IPSS do Conselho, é cedido na totalidade pela autarquia e será prolongado enquanto durar o confinamento geral. É um apoio incontínuo, dado exclusivamente pelo município. No anterior confinamento, houve o apoio por parte do Ministério e nós fazíamos o complemento do Cabax. Neste segundo confinamento não houve qualquer apoio, mas nós mesmo assim, nós a autarquia, mesmo assim decidimos avançar com o apoio a estas famílias e a estas crianças, evidentemente. Ao contrário do que sucedeu durante o primeiro confinamento, em março de 2020, não está prevista a resposta neste âmbito por parte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, além do funcionamento do refeitório da Escola de Acolhimento Conselhia. A par disto, continua a haver a resposta por parte da escola para alguns agregados que conseguem eles ir à escola fazer o levantamento em modo take-away. A logística associada à dádiva pelo Ministério era uma logística muito pesada e provavelmente também por isso é que ela foi cancelada por parte do Ministério. Mas nós mesmo assim, porque temos de ter em conta que em take-away a resposta seria de 10, 15 famílias. Nesta resposta de fazermos os cabazes e íamos entregar a casa de cada uma das nossas crianças, a resposta é muito mais abrangente. Nós temos crianças em aldeias muito distantes da escola-sede e, portanto, há essa necessidade e essa resposta tem que ser efetivamente dada a estas famílias. O Governo irá prolongar o prazo de limpeza de terrenos pelos proprietários até 15 de maio, considerando as condições meteorológicas e o confinamento geral devido à pandemia de Covid-19, segundo afirmações do Ministro do Ambiente após Conselho de Ministros realizado no passado dia 4 de março. De acordo com o Ministro, apesar de o tema da limpeza de terrenos por proprietários não ter sido discutido ou aprovado nesse dia, a proposta é a transferir a data de 15 de março para 15 de maio, naquilo que é a responsabilidade dos particulares e das autarquias até ao final do mês de maio. Segundo Matos Fernandes, esta decisão resulta naturalmente da maior dificuldade em termos de pandemia, mas sobretudo porque existem condições de o poder fazer. As abundantes chuvas de fevereiro fazem com que os terrenos tenham muita água, haja muita umidade no solo, sendo que não é estimado nenhum risco acrescido para os trabalhos de limpeza. Com esta decisão, o Governo pretende criar melhores condições para que as pessoas possam cumprir esta obrigação prevista na lei, evitando desse modo coimas por incumprimento que em 2020 atingiram o valor de 2,96 milhões de euros num total nacional de 8.047 contraordenações segundo dados da GNR. Vamos agora à previsão do tempo para a próxima semana. A primavera está aí à porta e as temperaturas parecem refletir isso mesmo. São previstas temperaturas máximas entre os 12 e os 19 graus, sendo que as noites ainda serão frias, com temperaturas mínimas entre os 7 e os 6 graus. O sol deverá brilhar de sábado a sexta-feira, com períodos de céu pouco nubulado, no sábado e na segunda-feira. Numa semana marcada a nível nacional pela revelação do plano de desconfinamento, resta-nos sensibilizar para que todos mantenham o máximo de cuidado possível, garantindo dessa forma que o tão desejado desconfinamento decorra sem grandes sobressaltos. E por esta semana é tudo. Obrigado por nos ter acompanhado. Despeço-me de si com esta fantástica paisagem e, já sabe, marcamos encontro para a próxima semana aqui no CCN Jornal. A atualidade e alma do nosso Conselho sempre consigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto